Morte desafio sem te ver Meu desafio foi viver Saudade Agora chega de sofrer Eu nada fiz pra merecer Maldade Foi quando o amigo lembrou O samba não pode parar não Não é como um caso de amor que acaba Se eu perco no jogo do amor O samba é meu protetor sim E tira do trauma da dor da mágoa Cansei de esperar por você Achei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Os braços da babucada Eu cansei de esperar Cansei de esperar por você Achei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Nos braços da babucada Agora chega de sofrer Meu desafio foi viver Maldade Maldade Foi quando o amigo lembrou Que o samba não pode parar não Não é como um caso de amor que acaba Se eu perco no jogo do amor O samba é meu protetor sim E tira do trauma da dor da mágoa Cansei de esperar por você Cansei de esperar por você Achei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Nos braços da babucada Eu cansei de esperar por você Cansei de esperar por você Achei o prazer de sonhar Não tenho mais tempo a perder Não tenho mais medo de nada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Nos braços da babucada Que bom ver o dia nascer Que bom ver o dia nascer Que bom ver o sol despertar Nos braços da babucada Pega na visão 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 Pega na visão